Oi, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Primeiramente, deixa like, se inscreve no canal pra me acompanhar em mais vídeos. E hoje vamos de uma saga nova, que eu comprei o Trolls, é a primeira vez que eu compro, né? Tem 12 pra colecionar e vou abrir aqui com vocês pra ver o que vem dentro. A embalagem dele é bem fofinha, parece um violãozinho, né? Em forma de flor, né? Vou abrir então. Gente, vou começar a postar alguns vídeos aqui. Então, se vocês me acompanhar aqui no YouTube, vocês vão saber das coisas que eu posto em outra plataforma. Vocês já sabem qual, né? Então, me acompanhem aqui pra ver as coisas antes de chegar na outra plataforma, certo? Tirando a embalagem. O que é isso aqui? Gente, acho que isso aqui é um guia, olha só que legal. Aqui vem toda a coleção, né? Olha, tem uma menina aqui. Eu acho que é pra colocar no cabelo. Não sei se é tipo um anel também. Deixa eu ver, tem mais uma folhetinha aqui, papelzinho. Olha só que legal, aqui também, ó. Tá todos os negocinhos, que é tipo um guiazinho também, né? Mostrando quais que vem. Agora vamos abrir esse aqui. Opa! Ele tem um papel aqui, um plástico. Eu acho que aqui vem o bichinho, né? A gente tava tentando entender o que é essa embalagem, mas acho que é pra ser um óculos. Vou provar depois. Agora eu quero ver o que vem aqui dentro, que eu tô ansiosa. Ai, meu Deus do céu. É pra vir o bichinho, né? Quero ver qual que vai vir. Ai, nossa, o que que é isso? Eu acho que é pra ser o anel. Gente, tem uns cabelos saindo aqui. Ai! Ai, meu Deus do céu. Nossa, que embalagem meio durinha, gente. Tá saindo. Cadê? Ai, meu Deus. Olha só que fofo. Gente, é cabelo mesmo. Ai, eu vou montar um anel pra ver como que fica. Olha só que fofo, gente. Muito fofo. Ele é azulzinho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no guia qual que é. Gente, eu não sei. Eu acho que é pra ser esse aqui, ó. Ó. Acho que é pra ser esse do canto ou esse de cima. Mas acho que esse de cima é com cabelo roxo, né? Esse aqui é azul. Ele não... Acho que ele não tem nome, gente. Não sei se ele tem nome. Se você souber do nomezinho dele, comentam aqui no vídeo que eu quero saber. Porque aqui não tá mostrando nome nenhum, gente. E vocês sabem. Comentam aqui pra eu saber, tá bom? E vamos montar, então, o anel. Quero ver como que vai ficar. E vou colocar o óculos também, gente. Ai, meu Deus. No meu dedo nem cabe. Vou colocar no mindingo aqui pra ver. Ai, que charme. Então, gente. Vou provar o óculos e colocar o anel. Não repara na minha cara, gente. Porque eu acabei de acordar. Eu tô tentando ajeitar o óculos pra colocar. Quero ver se eu vou arrasar. Deixa eu ver. Já quebrei. Já quebrei o óculos, gente. Pera aí. Ajeitei o óculos. Agora eu vou provar. Gente, isso aqui, olha. Nossa, dá pra sair pra comprar um pão tranquilo. Agora eu vou usar o meu anel. Vou usar nesse aqui, gente. Pera aí. Nossa, meu dedo vai ficar trancado nesse negócio. Olha só que arraso, gente. É muito fofo. Olha esse cabelinho. Ah, gente, muito fofo. E é isso. Deixa eu ver se vocês gostaram do vídeo. Comenta aí o nome desse aqui, que, gente, eu não sei. No guia não tá mostrando nome nenhum. Ou eu que não tô enxergando. Deixa eu tirar o óculos pra enxergar, gente. Não, não tem nada aqui. Engatei no meu cabelo. Comentem, gente, o nome desse aqui que eu quero saber, tá? E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.